A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 20 versículos 24 a 29 Tomé chamado Dídimo que era um dos doze não estava com eles quando Jesus veio os outros discípulos contaram-lhe depois vimos o Senhor mas Tomé disse-lhes se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos não puser a mão no seu lado não acreditarei oito dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles estando fechadas as portas Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse a paz esteja convosco depois disse a Tomé põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos estende a tua mão e coloca-a no meu lado e não sejas incrédulo mas fiel Tomé respondeu meu Senhor e meu Deus Jesus lhe disse e acreditaste porque me viste bem-aventurados os que creram sem terem visto caríssimo irmão, caríssima irmã hoje é dia de um apóstolo o apóstolo São Tomé muitos querem conhecê-lo apenas pela dúvida nós preferimos conhecê-lo por essa frase bonita que tantas vezes dizemos no silêncio do nosso coração na hora da consagração meu Senhor e meu Deus Tomé seguidor de Jesus Tomé que provocou em Jesus uma resposta bonita eu sou o caminho à verdade e à vida Tomé que se entregou e foi martirizado deu a sua vida evangelizando na região da Índia entregou-se para a felicidade para a realização a salvação das pessoas este é o apóstolo que nós celebramos hoje queremos agradecer a Deus nessa primeira sexta-feira e dia de São Tomé nós queremos agradecer a nosso Senhor pelo testemunho dos apóstolos e pedimos também a coragem para continuamente vermos a nossa fé e de nossa parte também exista o testemunho corajoso ainda que Deus não nos peça e se pedir que estejamos prontos o testemunho com o derramamento do sangue é palavra de vida eterna que... o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto